Que a língua portuguesa é uma das principais disciplinas em qualquer concurso, todo concurseiro já sabe, né? E aqui no terceiro dia da Feira da Carreira Pública e Mercado de Trabalho, o professor Rodrigo Bezerra veio apresentar as novas perspectivas da disciplina nos concursos. Professor, como é que foi essa palestra? O que o senhor procurou passar aí para os ouvintes? Olha, nós tivemos uma grande receptividade e, como eu disse, eu trouxe um tema novo, um tema para mexer realmente, para fazer com que o concurseiro repense o estudo da língua portuguesa, como ele se prepara, por quê? Porque nós temos tido provas difíceis, provas complexas e eu tenho recebido um retorno dos alunos sempre dizendo, professor, o que é que está acontecendo, o que é que está havendo? Então a gente abordou essas novas perspectivas. Por que as provas de português estão tão complicadas? Mostrando para o candidato que cada vez mais ele precisa de um estudo correlato, de um estudo articulado da língua portuguesa, sob pena de ele não obter êxito. E indiscutivelmente é uma prova de abertura do concurso. Então, se eu me desestabilizo emocionalmente no início da prova, provavelmente eu vou ter complicações para o resto da prova inteira. Professor do Complexo de Ensino, Renato Saraiva, né? E professor, quais são os concursos onde a língua portuguesa é cobrada com maior profundidade, onde é um desafio maior para o candidato? Olha, indiscutivelmente, a matéria de português é uma matéria para todos os concursos. Agora, obviamente que quanto maior a concorrência e quanto maior o salário, provavelmente maior a dificuldade da prova. Então, por exemplo, a área fiscal, uma área em que você tem auditor fiscal, fiscos estaduais e municipais que pagam bons salários, a tendência é de as provas em geral serem mais difíceis. E a nossa língua portuguesa vai no mesmo esteio, na mesma, eu diria você, no mesmo caminho que é dificultar. Mas, deixando bem claro que português é para todos os concursos e é indiscutivelmente uma matéria que é carro-chefe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí